Oi, bom! Já sabe, né? Natal, Natal, Natal. Então, tô fazendo joguinho de caminhos de mesa com jogo americano, tá bom? Pra vocês diversificarem bastante nesse Natal. Já fiz com estrela, já fiz com bola, agora eu vou fazer de sino. Ó! Blim, 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 blim. Então, você quer aprender? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Vamos fazer esse caminho de mesa de sino? Quero ver o sino tocar aí na sua casa nesse Natal, hein? Então, vem comigo! Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Aquele é Clóber Veloz se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bom dia, turma. Bom dia pra quem é do dia, hein? Já sabe, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Então, vamos lá. Gente, Natal, vocês sabem, eu só tô fazendo caminho de mesa com jogo americano. Todos eles que eu faço, todos eles eu tô vendendo, entendeu? Quem gosta, compra, não tem jeito, entendeu? Então, vamos fazer agora um de sino. Olha, eu já tinha uns tecidos aqui de anos, né? Que tem esses barrados, assim, ó. Então, eu resolvi cortar o sino e fazer, assim, o sino todo enfeitadinho. Olha que gracinha que ficou. Você pode fazer o sino liso, tá? Você pode fazer o sino simplesmente com tecido, né? Já em verde e vermelho. Não tem problema nenhum. Eu que fiz assim porque eu já tinha isso. Esse lacinho aqui, tá? É comprado. Então, é só fazer a aplicação aqui, ó. Pro lacinho ficar aqui, ó, bonitinho, tá vendo? Então, aqui, ó. Coloquei uma cianinha. Antes de mais nada, gente. É... Fiz aqui o quilte. Esse quilte aqui, ele tá no tecido de... Nem sei, gente, porque eu cortei o comprimento do tecido. Eu nem sei quanto é que ele tá, ó. 60, 70, 80, 95 de comprimento por 35 de largura, tá? Fiz um quilte caminho de bêbado que eu acho que fica mais bonito do que o quilte reto. Mas pode fazer o quilte reto. Vai ficar também bacana. Se você não sabe fazer o caminho de bêbado. Por quê? Porque fica assim, ó. Fica tipo umas gotinhas pulando, tá vendo? Então, eu acho que fica bacana. No outro, fica uns quadradinhos pulando. Eu acho que esse aqui é mais festivo. Mas vocês podem fazer o outro quilte. Vocês podem fazer quilte na diagonal, tá? Que aí vai ficar uns biscoitinhos, ficar muito bonitinho. Ou pode fazer os quilte reto, né? Você pega uma linha e passa. Gente, não faça o quilte com o ponto muito apertado. Dá um espaçozinho maior, porque normalmente repuxa. Deixa eu ficar da manta, que o negócio todo repuxa, tá? Essa manta aqui que eu tô usando é a R1. Você pode usar a R2? Pode. Pode usar a R2, fica até mais fácil. Na hora de colocar o forro, você não vai precisar usar a cola temporária. Que é o meu caso. Que essa aqui é a manta R1. Então, já fiz a manta. A manta, gente, você pega simplesmente o tecido. Bota em cima da manta com ferro quente. Em algodão. Porque isso aqui é algodão. É tricoline. Você vai colocar e andar até você sentir que ela tá adesivando. Adesivou, tá? Vai pro ferro. Bota os alfinetes nas pontas. Vai pro ferro e passa uma costura aqui, ó, gente. Tá vendo? Uma costura de segurança. Porque conforme você bota na máquina, a máquina imprensa, isso aqui vai subindo. Porque essa cola não é uma cola. É uma colinha só pra te auxiliar. Então, você passa aqui, ó. Nem um pezinho de máquina. Menos que um pezinho de máquina aqui. E do outro lado. Na parte de baixo, não precisa. Se houver necessidade, depois a gente acerta. Pode acertar aqui com a régua. Pode acertar se você quiser já agora. Se não, pode deixar pra depois. Peguei a cianinha, tá? Fiz um entrelace aqui. Uma coisa meia doida aqui. Se essa cianinha fosse aquele vesgo... Vesgo, olha só, gente. Vesgo é ótimo. Aquele verde musgo ficaria mais bonito. Mas eu não encontrei o verde musgo. Tá em falta aqui na minha cidade. Então, eu fiz com esse verde mais claro. E aquela florzinha, né? Que é de Natal. Eu vou fazer num verde mais escuro pra destoar. Em vez de fazer num verde mais claro. Né? Usei aqui atrás. Sempre uso, gente. Papel termocolante. Por quê? Porque ele vai me ajudar a colocar aqui, ó. Papel termocolante. Ele vem de a folha. Tá? A folha dele. Você compra ele a metro. Acho que ele tem 70 centímetros de largura. E você compra ele a metro. Do lado poroso, você vai colocar o tecido do lado do avesso. Tá? E vai adesivar. Com o quê? Ferro quente também. Só que o tempo que você demora aqui, gente. Aqui é um tempo menor. Porque isso aqui é papel. Adesivou, fez o desenho no papel. Eu faço o desenho aqui no papel. No lado liso, eu faço o desenho aqui. Porque esse desenho... Gente, esse desenho eu tirei da internet. Tá? Você vai lá na internet, desenha. E faz o sino do jeito, do tamanho que você quiser. Tá? Esse aqui, ele não é grande, nem é pequeno. Ele tem, ó. 15 por 14. Tá? Você pode fazer mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maior. Tanto faz. Aí vai do seu gosto. Tá? Você adesiva o tecido que você quer. E recorta. Já está prontinho pra ser adesivado aqui, ó. Tá? Essa é a vantagem. Eu vou colocar e depois eu vou... Se eu precisar mexer, eu posso tirar à vontade, manusear ele à vontade. Se eu colocar cola, gente, depois que eu colei, já era. Não tem como voltar atrás. Tá? Aqui é o badalo. Eu fiz esse badalozinho aqui em verde. Você pode fazer em qualquer cor. Muitas vezes em preto também fica bacana. Tá? Mas eu estou optando pelo verde aqui pra não ficar trocando muito de linha. Tá? Porque aqui eu vou passar uma cor, aí depois eu vou vir aqui e passar outra aqui. É complicado. Tá? Então, eu estou fazendo badalozinho de verde. Um badalo dá pra dois sinos. Por quê? Porque a metade dele, gente, vai pra dentro do sino. Olha. Então, você não precisa de um badalo, de um círculo inteiro. Aqui você divide no meio e faz um badalo pra um e um badalo pra outro. Tá? Economia. Esse aqui eu já falei que é comprado, mas vocês podem fazer um lacinho se vocês quiserem. Faz um lacinho, coloca aqui. Ou pode pegar a cianinha, gente. Aqui, ó. Pega a cianinha, tá vendo? E faz aqui, ó, de alcinha pro sino. Ou qualquer outra cor que você queira aqui, ó. Pra destoar aqui, ó. Você bota aqui por baixo aqui e prende aqui o sino aqui, ó. E se você quiser, depois você bota uma outra coisinha aqui pra enfeitar. Uma frutinha, uma coisinha pra enfeitar. Aí vai da cabeça de vocês, tá? Essa aqui é a minha cabeça. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Adesivar. Pra adesivar isso aqui, gente, eu dou um talho aqui atrás, ó. Puxar pra cá, ó. Dou um talho aqui atrás. Retiro a película, ó. E aqui tem a cola. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tirei, eu adesivo, gente, aonde eu quero, tá? Se eu quero aqui, aqui em cima, ó. Não ficou bom? Vou chamar pra cá. Não ficou bom? Eu tiro e adesivo pra cá. Entendeu? Então, você pode colocá-lo, gente, onde você quiser, ó. Pode colocar ele assim. Aqui você bota o... Umas flores. Você pode botar umas flores aqui. O sino, assim, meio caído. Ó. Meio caidinho, assim. Bota umas flores. Aí vai da sua cabeça. Tá? Como é que eu vou fazer aqui? Ainda não sei. Mas a teoria é essa. Aqui em volta, gente, eu sou obrigada a passar um ponto, porque esse não é papel permanente. Se vocês trabalharem com papel permanente, tá? O papel importado. Quando vocês adesivarem, não precisa passar nenhum ponto aqui em volta. Isso significa o quê? Dar menos trabalho, tá? Pra você, porque você adesivou, acabou. Você vai tacar o ferro aqui em cima, tá? Eu tenho um vídeo dizendo como é que você manuseia o papel permanente. Eu não gosto, gente, porque eu adoro fazer o pontinho de caseado aqui em volta, porque eu acho que fica mais bonito, né? Com o pontinho de caseado. Mas vocês podem usar o papel permanente. Vou deixar aqui nos cards ou aqui embaixo como usar o papel permanente, que eu chamo de filme, papel filme, tá? Então, vou adesivar isso aqui, ver como é que eu vou colocar e já mostro pra vocês aqui já passado um, tá bom? Primeiro, fixei aqui, ó. Tá? Passei um pontinho reto. Já está fixado. Cortar aqui, ó. O excesso aqui. Pronto. Agora, vou fixar o sino. Ó. Eu calculei aqui o meio, gente. Ó, pra eu saber onde é que eu vou colocar o outro sino aqui, se eu for colocar aqui no meio, tá? É indiferente. Ó. Pra colocar esse sino aqui, gente, eu vou ter que já colocar essa parte aqui de baixo, tá? Porque eu vou passar o ponto aqui em cima. Então, quando eu pegar aqui, ó, já vai tá tudo certinho, isso aqui vai tá embaixo. Senão, isso aqui vai acabar ficando em cima. Então, eu tenho que colocar essa peça aqui. Coloco centrado aqui o sino do jeito que eu quero. Sobrando sempre, gente, um espaço pra cá e um espaço pra lá, tá? A ideia é essa. Porque nós vamos botar uma barra aqui, então a gente precisa de um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço ali. Hoje eu tô fazendo a coisa mais alavanter. Porque eu não tô medindo muita coisa, não. Porque eu ainda não cortei aqui. Acho que eu vou cortar aqui primeiro pra poder ter noção melhor de um espaço, tá? Então, eu vou aparar aqui pra gente saber aqui direitinho qual espaço que a gente vai trabalhar aqui. Gente, olha só. Eu uso esse lado da placa aqui pra cortar a manta, ó, porque, ó, se eu usar do outro lado eu vou estragar a placa, tá? E uso sempre um cortador exclusivo pra isso. Não uso mesmo cortador pra tecido, não. Ó. Tá? Porque, ó, quando você puxa, ó, tá vendo? Se fosse a manta R2, gente, não soltaria. Mas como é a manta R1, então ele solta... O algodão que tá do outro lado. Tá certo? Ó. Você pega aqui a linha do tecido e corta. Ó. Tá? Só solta mesmo porque é a R1. Aí, ó. Cortado direitinho, bonitinho, ó. Agora eu desviro a placa pra poder trabalhar, ó. Desse lado aqui. Tá certo? Ó. Se eu precisar medir alguma coisa, ver se tá certinho, esse lado aqui vai me auxiliar direitinho, ó. Ficou um trabalho mais limpo, organizado, tá vendo? Vendo aquele monte de manta sobrando, que a gente tem uma noção melhor do trabalho. Aí, ó. Agora sim, vou fixar o... O sino, ó. Quero colocar um aqui. Tenho que tirar o badalo. Ó. Vou cortar ele aqui no meio. Pra eu ter noção. Direitinho, ó. E agora eu vou e tiro esse pedaço aqui, ó. Esse círculo aqui, gente. Você que escolhe o tamanho do badalo, tá? Círculo aqui, eu acho que tem quatro de diâmetro, se eu não me engano. Quatro ou cinco. Ó. E você vai vir aqui, ó. Eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. De onde é o meio. Pra eu poder ter uma noção aqui, ó. Do meio aqui, ó. Ó lá. Viu? Vixe de sete cabeça nenhum, né, gente? Ó. Pouquinho pra lá aqui, ó. Pouquinho pra cá. Agora eu vou vir aqui, gente. Fazer um pontinho de caseado aqui. Gente, posso usar o vermelho ou posso usar o verde. Tá? Ou aqui eu passo o vermelho e aqui eu passo o verde. Normalmente eu passo uma cor só, porque não dá pra ficar trocando tanto de linha, né? Então eu passo o verde, passo o vermelho nesse, passo o verde no outro. Aí a gente faz uma coisa bem bacana. Gente, a linha que eu uso é essa linha aqui, ó. Que é a linha de bordar. Tá? Não vai ser esse verde não. O verde já tá na máquina. É essa linha aqui, ó. Por quê? Porque ela tem um brilho, tá vendo? Mas esse brilho aqui, se você passar o ferro em cima, ele sai. Então, na hora de passar, cuidado pra não ficar muito tempo com o ferro quente em cima da linha. Porque ela vai ficar fosca. Tá bom? Ó. Aqui. Não vou colar os outros, porque isso tudo aqui eu vou ter que dobrar embaixo da máquina. Então, se eu colar os outros, vai soltar. Tem que pensar antes o jeitinho que você vai colocar mais coisa aqui. Como isso aqui vai vir aqui em cima, gente. Ó. Então, não tem problema. Não preciso botar mais nada aqui, ó. Só fazer o pontinho mesmo aqui. O espaço que sobrar aqui, gente, você bota lá do mesmo jeito lá. Ou se não quiser, também não precisa não. Porque lá, aqui começou aqui em cima, lá terminou lá embaixo. Tá? Ele tá meio assim, meio aleatório. Ele não tá com divisão de tanto pra lá e tanto pra cá, não. Eu tô fazendo uma coisa assim, mais jogada. Hoje eu não tô afim de medir nada, não. Domingo, hoje, eu tô afim de medir nada, não. Então, vou passar aqui o pontinho de caseado aqui em volta e já mostro pra vocês. Pode fazer também o ponto de zigue-zague ou a mão, tá, gente? Pode chegar aqui e fazer. Quem tem o pontinho de caseado a mão bonito, faz a mão que fica lindo. Tá? Pega uma linha mais grossa, em vez de linha de máquina, e faz o pontinho de caseado. Vai ficar um espetáculo. Aí, gente, ó. Passei, olha como é que fica atrás. Aqui, ó. Passei tudo verde. Agora, eu vou colocar esse aqui, ó, que é do Papai Noel aqui no meio. Aqui, eu posso passar um dourado, porque ele não tem muito verde, tá vendo? Posso passar um dourado, um bege, né? Posso passar aqui uma outra cor aqui, ó. Então, eu vou passar esse aqui e depois vou colocar o outro do lado de cá, ó. São dois iguais, né? Um aqui e outro aqui, ó. Tá? Depois, eu venho colocando o laço. Porque o laço é vermelho, então, de acordo com a linha, tá? Vou colocar, então, primeiro esse aqui, gente. Que eu já tô com a linha verde na máquina. Então, vou colocar esse aqui e por último eu coloco aquele ali. Tá bom? Pronto, turma, ó. Feito esse. Esse, agora eu vou prender o lacinho, olha. Vou passar um pontinho reto aqui em volta e prender esse lacinho. Aí, o sininho vai tá praticamente pronto. Aí, nós vamos ornamentar esse espaço que tá vazio aqui, tá? Ainda não sei o que eu vou colocar, não. Tô pensando. Tá certo? Bem, turma. Depois de fazer essa parte aqui, né? Eu fiz essa parte aqui, ó. Mesma coisa, gente. Papel termocolante. Aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu coloquei essa bolinha com essa florzinha aqui. Não vou colocar mais nada. Vai levar a borda aqui do lado. Já coloquei aqui atrás o tricoline pra fazer o forro. Como é a manta R1, eu tive que colocar a cola temporária, tá? Coloquei. Coloquei o tecido, né? Alfinetei. Vim aqui, cortei em volta, tá? Agora, eu vou fazer a borda. Como eu não tinha tecido, tive que ir lá fora comprar tecido. Então, já comprei o tecido. Vou fazer uma borda aqui. Vou cortar um tecido de mais ou menos 7 centímetros de largura. Eu não quero uma borda mais larga. Tá? Então, eu vou cortar aqui em faixas de 7 centímetros pra fazer essa borda. Colocou a borda, gente, vai tá pronto o nosso trabalho. Tá? Porque o que dá mais trabalho aqui é você fazer essa parte aqui. Porque o resto é moleza. Tá bom? Então, eu vou cortar a borda. E vou terminar esse trabalho aqui pra mostrar pra vocês prontinho. Depois, eu vou fazer dois joguinhos americanos parecidos com esse. Já cortei o sininho, tá tudo preparado. A técnica é a mesma, só que o tamanho é menor. Tá bom? Aí, eu mostro tudo pronto pra vocês. Bem, então, eu cortei a faixa de 7 centímetros de largura. Tá? Escolhi esse tecido aqui. Vim aqui, ó. Direito com direito, do lado do avesso. Esse aqui é o lado de trás. Fiz um... Passei uma... Uma costura, tá? De um pezinho de máquina. Agora, eu vou pro ferro. Vou bater aqui, ó. Tá? Aí, vou vir. Vou dobrar. Ó. Vou dobrar aqui. Cortar o excesso. Deixar rente aqui, ó. Deixar rente aqui e rente do lado de lá. Vou fazer essa dobra aqui. E depois, vou vir aqui, ó. E fazer aqui. Gente, essa largura de dobra aqui, você pode escolher. Se você quer ela mais fina, aí ela fica maior aqui. Se você quer ela menor, tá? Aí, você escolhe pra largura que você quer. Você vai bater o ferro aqui. E depois, você vai vir aqui. Ou você faz um pontinho de caseada, ou você faz um ponto reto. Aí, é com você. Se você quer enfeitar ou não. Tá bom? Então, eu vou pro ferro agora bater tanto esse lado, quanto esse aqui. Pra depois a gente fazer o acabamento aqui, ó. Desse lado aqui. A gente faz o acabamento aqui. Tá? Vamos cortar rente aqui. Rente lá nos quatro lados. E depois a gente faz o acabamento aqui. Que é a mesma coisa que aqui. Tá? Só que aqui a gente vai deixar uma dobra de tecido pra fazer o acabamento bacana. Aí, turma, ó. Passei o pontinho, tá? Linha verde embaixo. E aqui eu passei um cinza. Nem bege que eu botei, gente. Botei o cinza. Tá vendo como é que ele nem aparece? Já sabe, né? Cinza é coringa. Sobrou aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Você pode fazer, ó. Deixar aqui uma dobra aqui e costurar aqui, ó. Já preparando aqui, ó. Como se fosse aqui, ó. O final aqui. Pra depois você vir e fechar. Aí fica certinho aqui a dobra. Tá? Você vem aqui, ó. Aí você vai passar a costura aqui. Vai vir. Vai fazer a dobra aqui. E depois fechar aqui. Aí vai ficar igualzinho que tá aqui em cima. Ou você deixa sobrar um pedaço. Ó. Passa aqui o pezinho de máquina. Vira. Quando chegar aqui, ó. Você dobra pra dentro. E depois faz aqui o fechamento aqui, ó. Tá? Então. Ou você já faz dobrado. Ou você deixa sobrar um pedaço. O que eu fizer desse lado, faço do outro. E nosso trabalho vai tá terminado. E esse lado aqui ficou assim, gente, ó. Tá vendo? Fica com a sua bordinha fina. Se você quiser usar esse lado aqui, você também pode, ó. Tá certo? Então vou terminar isso aqui. E aí, gente? Gostou ou não gostou? Moleza, né? Gente, esse tecido já vem assim. Então é só você recortar ele, tá? E adesivar com papel termocolante. Que vai ficar um espetáculo fácil de você fazer. O caminho com cianinha. Tecido tricoline. Tá? Não tem nada demais. Nada diferente do que eu já faço. Né? A manta. Pode ser R1, R2, top 5. Você não escolhe. Aqui o tá. Pode ser o clite reto. O desenho clite de caminho de bêbado. Gente, tá tudo explicadinho. Tudo bonitinho. Tá certo? Então vamos ver como é que ficou? Gente, deixa compartilhar. Se inscrever. Dá like. Tocar o sininho. Pra ativar as notificações. Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Olha como é que ficou no sino. Olha, olha. Pode ser assim. Pode ser assim. Olha o tecido de trás. Se você querendo, você pode usar também assim, ó. Tá? E pra compor, gente. Eu fiz, olha. Um par de joguinho americano. Ó. Tá vendo? Floral diferente. Mas não tem problema nenhum, ó. Você pode compor sua mesa com verde e vermelho. Sem problema nenhum. Só fiz dois dessa vez. Tá? Ficou um espetáculo, não ficou? Diz que ficou. Dá like aí. Dizendo se vocês gostaram ou não desse trabalho. Tá certo? Gente, calculadora, moldes, negócio todo aqui embaixo, tá? Pra falar comigo também aqui embaixo. É só entrar em contato que eu tô aqui esperando por você. Tá certo? Então é isso aí. Eu fui. Beijo no coração de vocês. Mas eu volto.